É isso aí, galerinha! Você que sempre me acompanha aqui no canal, você não pode deixar de me apoiar, não é mesmo? Então você vem aqui na loja, tanto do RumbleRock e RumbleStars, galera, e vem aqui embaixo, você digita aqui o código ALEXTM, desse jeito que tá aqui, galera, e você começa a me apoiar dentro da loja. É isso aí, galera! Então, bora pro vídeo! Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui agora de RumbleRock, trazendo pra vocês esse desafio que tá louco demais, galera. No último vídeo, vocês viram do RumbleStars? Cara, tá muito top! E aqui é a mesma escalação, galera. Cadê aqui? Opa! Aqui, ó. Mesma escalação que tá lá, tá aqui também. Cara, ficou muito louco, muito louco mesmo. E no último, galera, nós jogamos com o cofrinho, certo? E eu ganhei aqui... foi a carta... é... é uma lendária, galera. Uma lendária... qual que será que foi essa lendária aqui? Não tô vendo as minhas lendárias? Não sei se foi o Cangopulo. Deixa eu ver aqui melhorar. Não lembro se foi o Cangopulo, galera, que eu ganhei. Ou se foi o Unicórnio, cara. Acredito que foi o Unicórnio que eu ganhei. Mas, cara, é lendária. Tá lá no Sambari Log. E aqui também, ó. Também, mas mais ou menos. Nós perdemos uma e ganhamos uma, galera. No RumbleStars, vocês viram lá a loucura que foi. Vamos ver aqui se é só soltar a carta também, que nem lá. Isso aqui nós vamos ver agora, galera. Reivindiquei aqui. Vamos começar a jogar. Também. Lá tem duas bolas. Aqui tem dois discos. E agora vai ser a loucura. Loucura, mano. Ó, já vou soltar aqui, ó. Porque... Olha lá, você viu uma empurrada? Mano. Vai. Vai. Cara, vai soltando as cartas. Vai soltando. Nossa, que chute. É longe, meu. Deu até gol de goleiro aqui. Mas também, galera. Solta as cartas. Solta as cartas. Solta as cartas. Porque é muito louco, cara. Fica perdido. Se você tentar fazer estratégia, não dá, cara. Não dá, não dá tempo. Você... São dois discos. Lá também são duas bolas. No RumbleStars. Cara, sem chance mesmo. Vamos reivindicar aqui. Vamos para a próxima partida. E vamos ver a loucura que dá aqui, galera. Desculpa aí. Não dá para ficar falando. Porque, cara, é muito louco. É muito louco mesmo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Já foi. Já foi outro gol. Ih, terminou. Olha lá. Rei goleiro de novo. O gol aqui, galera. Solta as cartas, mano. Já foi mais uma aqui jogada de vitória. Ganhamos duas e não perdemos nenhuma até agora. Porque nós descobrimos a nossa estratégia que tem que ser feita lá no RumbleStars. Então, nós estamos se dando bem aqui, galera. Vamos para a terceira e vamos ver se dá boa de novo. Vai. 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 Olha lá, ó. Na hora que ele pensar, galera. Virou contra ele. Golaço. Golaço. Penalizou aqui, galera. É isso mesmo. Joga as cartas que vai dar boa. Vai dar boa com certeza. Tem que ser na loucura, na loucura mesmo. Senão você não consegue fazer os gols, galera. Não tenta fazer estratégia. Joga o Unicórnio. Joga o Castor. Joga todo mundo que tem ali, galera. Que vai dar boa com certeza. Valeu? Ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... BOOM! O Unicórnio. O Unicórnio. O Unicórnio. O Unicórnio. O Unicórnio. O Unicórnio. O Unicórnio.